Fala galerinha da Tube, tudo bem com vocês? Eu sou o BitinGames E eu sou isso aqui para mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje é mais um vídeo aqui de sobrevivência, né? Que a gente começou ontem Então, ontem as coisas estavam difíceis porque eu fui atacado por mobs Muitos mobs eu fui atacado Mas então, bora aqui pro vídeo Então galera, eu já terminei nossa casa Olha aqui, ó Vamos sair? Essa casa não ficou nada criativa, eu sei, né? Ficou... Eu só coloquei isso aqui pra proteger mesmo Mas parece que não deu muito certo Então galera, a casa já tem tudo A casa já tem jornal, já tem cama, já tem craft tape, já tem tudo Só não sei uma coisa, velho, porque... Aqui não tem caverna, galera, então não vai ter muita coisa Que isso, que isso, que isso? Que isso, louco? Eu nem sei se meu capacete estava cheio, velho Jesus Galera Assiste o episódio anterior pra vocês saberem Quando foi que eu comecei... Ou... Como foi que eu ganhei todos esses itens Então caso você quiser saber como foi que eu ganhei esses itens Só você assistiu o episódio anterior Eu consegui ir lá, eu consegui um montão de coisa Então vamos pra casa, galera Que depois que o Creep me atingiu Eu vi que eu tô com fome aqui Meus corações e minha vida Não vai encher Eu preciso de carvão mineral, velho Vegetal não dá certo Eu preciso de carvão mineral mesmo Pronto Eu vou procurar a caverna pra gente minerar, galera Eu vou procurar Eu não sei se eu vou procurar a caverna por aqui Eu vou sair do pântano, que é o melhor É a melhor escolha Eu vou sair do pântano e depois eu volto Se eu conseguir encontrar o pântano de novo Mas o tema da série aqui é aventura, né, galera A gente tem que se aventurar aqui O máximo possível Deixa eu ver aqui Jesus De primeira De primeira Nem precise procurar muito Pior que eu nem sei se tem minério aqui, velho Mas se encontrar minério vai ser bom Até parece que eu vou descer lá embaixo Minério Olha aí, galera Já de... Não, não tem isso de primeira De segunda, não, né Porque a gente nunca sabe Como a gente vai conseguir Minério Então já que encontrou os minérios Não, não é ferro Pensei que era ferro Velho, imagina Galera Galera Eu vou voltar pra casa Pra gente fazer algumas tochas Porque é muito escuro Eu posso acabar até Tá passando por ferro aqui Não tô vendo Bom, com essa espelha que a gente pegou agora Já vamos garantir um arco melhor E eu não sei pra que lado é o pântano Pra cá Pra cá não é o pântano O pântano Então quer dizer que o pântano é pra cá Então vamos aqui procurar o pântano Olha, já encontramos o pântano A gente vai lá Vamos fazer algumas tochas E vamos voltar pra caverna Esse episódio aqui vai ser de minerar mesmo Porque Todo segundo episódio eu gosto de minerar aqui Deixa eu ver Vamos deixar aqui os minérios de ferro aqui A gente vai voltar lá pra pegar mais Então eu vou pegar aqui esse carvão Acabou as varetas E eu faço mais Acabou as varetas aqui Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Aqui, refino Tá prontinho Eu vou colocar alguns itens aqui no baú Caso eu não quero perder muita coisa Sabe como é? Não pode ficar de bobeira não Eu me lembro do caminho da caverna Só me lembro do lado que a gente escolheu pra ir Ah, velho Tá quente de noite Olha a ferro, velho Se eu não tivesse pegado essa tocha Eu ia ter deixado isso aqui pra trás Galera, a gente não pode ficar muito tempo aqui Então a gente tem que Cara, nossa Que parece textura, velho Mas agora minério de carvão Só tem lá pra cima, velho Ainda tem muito lá pra cima Bora lixar Que que aparece toda hora Eu, hein Nem minério de carvão Nem minério de ferro Não Tem como voltar pelo menos, eu acho A última tocha Não, nada, galera Vamos voltar pra casa aqui Que já tá ficando de noite De dia a gente volta e dá mais uma mineradinha Que de noite é tenso, velho Agora só falta eu não acertar o parkour Mas acertei, meu, velho A caverna é muito grande Eu tenho que tomar muito cuidado Porque eu tô com minério, velho Ah, galera Tem vez que séries de sobrevivência aqui no canal não duram muito Porque tem vez que acontece algum probleminha E a série tem que acabar Tipo, o mundo sumir sozinho O mundo da série sumir sozinho Isso acontece Aí a série tem que acabar por causa disso Tem muita coisa aí que faz a série acabar E vamos voltar pra casa E vamos voltar pra casa Eu vou mudar essa cama de lugar Sinceramente eu quero mudar essa cama de lugar Eu quero ficar aqui Vou fazer um arco melhor Ficar com os voritos Vorito é a coisa que mais me falta Falta o que, velho? Pronto, nosso arco melhor Já tenho nove ferros Pronto, galera Conseguimos um arco melhor Enderman Cara, eu amo muito matar Enderman Vem gay Jesus Magrelo, filho da Eca Obrigado Nada de enderpeel Não valeu a pena Ih, meu Deus Espero que nenhum bicho tenha entrado aqui Acelera Então, galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixe seu like E se você quiser Compartilhe esse vídeo E vão divulgando aí o canal Pra ajudar a gente A bater 200 inscritos Galera, isso mesmo Ajudem a gente aí A bater 200 inscritos Que eu vou estar muito agradecida aí Por vocês E esse episódio Que a gente minerou bastante, né Não bastante Mas tivemos sorte Por sorte E Falou, galera Tamo junto